Equipa Universa em terceiro lugar e a Zogo Comunitário Florindo Cap, Neberrealiza e a Soco Lauana, município de Armera. Zogo Comunitário Florindo Cap, Neberrealiza e a aldeia Leobassa, Soco Lauana, Armera, anima a teves comunidade e assiste direta. E a Zogo Ferre, Equipa Uniber, sucesso, ocupa e a terceiro lugar. A fã é lá com a Equipa Rafa, Roscor 4 a 3. A fã termina o jogo, o representante do clube Rua, Orgulho. Tamba Bele expressa a Zogo Comunitário Atorunê, Bele prepara a aldeia Cleutan, mas que realiza dedo e retempo a estado de emergência. Capitão Equipa Uniber afirma que a Zogo Comunitário Bele Hadog Juventude, que se forma no remo, pode beber a tudo a Zogo Comunitário Atorunê. A fã é lá com a Equipa Rafa, Roscor 4 a 3. A fã é lá com a Equipa Rafa, Roscor 5 a 3. A fã é lá com a Equipa Rafa, Roscor 5 a 3. Eu agradeço a Zoro com a Equipa, mas que eu tenho um esforço para o terceiro lugar. Entretanto, a responsável da equipe Rafa Há Apurkatak, a intenção de suportar a Fonsei Zira, a expressa Zira em talento, a Bele prepara a nível nacional, e o Lio representa o Zoco, a município. Eu sou o clube do Clube Pound, e depois, durante a hora, eu sou o Clube Pound, depois, eu mostrei o talento de um dia. Agora, eu vou fazer o tempo todo o trabalho, e depois, eu mostrei o time para o trabalho, e depois, eu mostrei o talento de um dia. E eu mostrei o talento de um dia, e depois, eu mostrei o talento de um dia. Eu mostrei o talento de um dia, e depois, eu mostrei o talento de um dia. Eu mostrei o talento de um dia, e depois, eu mostrei o talento de um dia, e depois, eu mostrei o talento de um dia. Tchau, tchau.